Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje eu quero te passar uma técnica que vai te ajudar na troca de acordes para você que está iniciando e está tendo dificuldade. Vamos lá? Bom, vamos imaginar que você está estudando no teclado, começou agora, e tem dificuldades de ir do acorde de C para o acorde de Am. Ok? William, como que eu faço para resolver essa dificuldade? Você vai fazer o seguinte exercício. Você vai pegar o acorde que você está saindo, tá? E você vai treinar a transição desses dois acordes. Então, se eu tenho dificuldades de sair de C maior para Am, o que eu vou fazer? Vou montar o acorde de C maior aqui. Montei, ok? Vou tirar totalmente a minha mão do teclado, vou montar o próximo acorde, Am, com calma, tá? Montei o Am, toquei, tirei a minha mão do teclado, volto para o acorde anterior, C maior. Montei, toquei, toquei, toquei ele, tirei a minha mão do teclado, vou para o próximo acorde. Toco ele, Lá menor. Vou fazer isso até não errar mais. Vai treinando, até chegar na velocidade máxima que você conseguir, tá? William, mas tem uma sequência que eu tenho dificuldade, vamos pegar aqui, Dó, Fá, Lá menor. Mesmo sistema. Toco o Dó, tiro a minha mão totalmente do teclado, toco o Fá, tiro a minha mão totalmente do teclado, toco o Lá menor. Tirei a minha mão do teclado, volto para o início. Vou repetindo. Mas, William, eu tenho muita dificuldade. Você vai fazer devagarzinho, com calma, paciência, tá? E vai treinar bem devagar, tocou um, tirou, monta com calma, olha as notas, coloca, tocou, tirou a mão, vai para o próximo. Olhou, montou, tocou, tirou a mão, volta. Você vai fazer esse tipo de exercício com todas as sequências, tá? Em todas as tonalidades que você tiver dificuldade. Fazendo isso, você vai criar uma memória muscular, tá bom? E aí, com o tempo, as suas mãos vão automaticamente para os acordes que vocês têm dificuldades, tá bom? Então, assim, essa é uma dica que eu estou passando para vocês. Como eu estou gravando uma aula completa sobre esse assunto para dentro do curso, eu decidi gravar um trechinho aqui para o YouTube, para vocês inscritos aí, tá? Para ajudar você que está nos seus estudos aí, tá bom? Bom, depois, se você quiser ver essa aula completa, entra lá no curso, tá? Se matricula, link na descrição ou comenta aí que eu mando o link para você, tá bom? E aí você vai poder ser meu aluno e ver muito mais material lá dentro do curso, tá bom? Um abraço para você e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí